Queridos amigos e irmãos, pode se tornar difícil hoje, num momento cheio de tantas dificuldades, falar de alegria. O Papa Francisco continua a insistir sobre a importância de anunciar a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho, neste momento histórico no qual com frequência estamos circundados por notícias desencorajadoras, por situações locais e também internacionais que nos fazem sentir aflição e tribulação. Neste quadro, que parece realmente pouco confortador, a nossa vocação cristã é ir contra a corrente, isto é, sermos testemunhas alegres, jubilosas de Cristo ressuscitado, para transmitir alegria e esperança aos outros. A nossa vocação é ouvir o que o Senhor nos pede. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Esta passagem do profeta Isaías. De fato, nós somos solicitados a consolar, ajudar, encorajar, sem distinção alguma, todos os nossos irmãos oprimidos sob o peso das suas cruzes, acompanhando-os sem nunca desanimar na ação de os restabelecer com a força que vem só de Deus. É isso que eu repito aos meus missionários e missionárias que estão vivendo intensamente a missão. Ao chegar nas casas, ao encontrar as pessoas, uma palavra de consolo, de esperança, de vida. Também Jesus nos diz, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se salgará? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É muito desagradável encontrar animadores, líderes de comunidades, cristãos engajados, até padres e nós mesmos bispos, abatidos, desmotivados ou desanimados. É como um poço seco, onde as pessoas não encontram água para matar a sede. As interrogações e preocupações que chegam constantemente ao Papa Francisco nascem de uma visão global e, sobretudo, dos inúmeros encontros que ele tem com bispos no mundo inteiro, nos quais ele vê a importância do que se pode definir sensibilidade eclesial. O que quer dizer sensibilidade eclesial? O Papa diz que a sensibilidade eclesial é ter os mesmos sentimentos de Cristo. Sentimento de humildade, de compaixão, de misericórdia. É a caridade de Cristo, uma caridade concreta. Nós precisamos desta sabedoria. Nós, bispos, padres, mas também o nosso povo. Falando para os bispos, o Papa insiste sobre esta sensibilidade eclesial. Nós, bispos, nós, padres, em primeiro lugar, devemos ter esta sensibilidade eclesial, que inclui também não ser tímido nem irreverente ao desmentir e derrotar uma mentalidade difundida de corrupção pública e particular que conseguiu empobrecer, sem qualquer pudor, famílias, aposentados, trabalhadores honestos, comunidades cristais, descartando os jovens, sistematicamente privados de toda a esperança sobre o seu futuro e, sobretudo, marginalizando os débeis e carentes. O Papa diz que a sensibilidade eclesial nos faz sair na direção do povo de Deus para defendê-lo de todas as colonizações ideológicas que lhe tiram a identidade e a dignidade humana. Esta sensibilidade eclesial se manifesta também nas escolhas pastorais que as comunidades, as paróquias, as dioceses fazem e que nós podemos encontrar nos documentos próprios da Igreja, onde não deve prevalecer, sobretudo, a teoria ou a doutrina de forma abstrata. É, quase como se as nossas orientações não fossem destinadas ao nosso povo. É, mas nós devemos ter este cuidado que na nossa fala devemos perseguir o esforço de traduzir as orientações pastorais em propostas concretas, viáveis, compreensíveis para o povo. Ao falar da sensibilidade eclesial e pastoral, o Papa diz que elas se concretizam no fortalecimento do papel indispensável dos leigos, dispostos a assumir as responsabilidades que lhes competem. Na realidade, os leigos que têm uma formação cristal autêntica não deveriam ter necessidade de ter um padre que os pilota, um bispo que os pilota, nem de nenhum tipo de input clerical para poder assumir as próprias responsabilidades em todos os níveis, no nível político, social, econômico e legislativo. Mas é claro que todos têm necessidade de um pastor, do bispo pastor que acompanha, que escuta, que se solidariza, que orienta. E, por fim, o Papa Francisco, ao falar da sensibilidade eclesial, diz que ela se revela concretamente na colegialidade e na comunhão entre os bispos e os seus sacerdotes, na comunhão entre os próprios bispos, entre as dioceses que têm mais recursos materiais e também humanos e também humanos e as dioceses que estão em dificuldade, entre as periferias e o centro, entre as conferências episcopais e os bispos com o sucessor de Pedro. Em algumas partes do mundo, há um enfraquecimento desta colegialidade, Tanto na determinação dos planos pastorais, como na partilha dos compromissos programáticos para sustentar as necessidades das igrejas. Falta o hábito de avaliar, de verificar a recepção dos programas e a atuação dos projetos a nível de paróquia, de diocese, de conferência episcopal. Por isso, organiza-se congresso, um evento que, pondo em evidência as vozes habituais, acabam homologando escolhas, opiniões e pessoas. Em vez de se deixar levar para os horizontes, aonde o Espírito Santo nos pede para ir. Às vezes falta a sensibilidade eclesial, porque, podemos dizer, as instituições acabam se envelhecendo, as pastorais também ficam engessadas, os institutos religiosos, as congregações, em lugar de se renovar, continuam repetindo, repetindo. Não há uma fantasia guiada pelo Espírito que possa renovar a vida assim da igreja. e tirar, desta forma, a beleza de testemunhar com radicalidade as exigências do Evangelho. Nós precisamos, continuamente, pedir a Deus o dom do seu Espírito para que Ele nos torne capazes de uma conversão contínua, perseverante, e que tenhamos a capacidade e a coragem de mudar. De mudar para poder nos configurar cada vez mais a novidade radical do Evangelho. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto